Destaque de Denise Campos de Toledo. José Val, o IBGE divulgou há pouco o balanço do setor de serviços e não é muito favorável. Houve até expansão de atividade de 0,1%. É mais estabilidade de maio em relação a abril, mas sobre maio do ano passado uma queda de 1,9%. No ano o setor de serviços recua 4,4%. Isso tem implicações especialmente no mercado de trabalho. É o setor que contrata muito serviços prestados às famílias. Alguns mais específicos tiveram uma queda expressiva em 12 meses recuo de 4,7%. Lembrando que ontem já tinham saído os dados referentes ao comércio com variação negativa no mês. Portanto é observar o que está acontecendo, o que aconteceu no segundo trimestre após a recuperação do PIB do primeiro. E o dólar comercial depois de vários dias de queda acentuada, ontem que foi intensificado até pela notícia da condenação do ex-presidente Lula. O dólar abre os negócios em alta de apenas 0,3%. Cotação de venda em R$ 3,21.